Lote 8, Spin 1.8, 12 e 13, tá em câmbio danificado, bloco do motor também danificado. 18 mil reais eu tenho, aí 500 eu tenho, a oferta online, 18 e 500 eu tenho, a oferta online, 19 mil, a oferta online, 19 e 500 eu tenho, a oferta online, por enquanto, quem dá mais, 19 mil e 500 eu tenho, 20 mil reais eu tenho, a oferta online, 20 mil e 500 eu tenho, a oferta online, 21 mil e 500 eu tenho, a oferta online, 22 mil, 22 eu tenho, ao e 500, 22 e 500 eu tenho, 23 eu tenho, ao e 500 eu tenho, a oferta online, 24 mil reais eu tenho, A oferta online por enquanto não mais, 24 mil reais eu tenho A oferta online por enquanto, 24 mil reais eu tenho E se não mais é condicional, dole uma 24 mil reais eu tenho A oferta online e se não mais é condicional Dole duas e 24 mil reais a oferta online E se não mais, 24 mil é condicional online Lote 13, Volvo XC60 Dole 10 de leilão, é blind, lembrando os senhores A portaria número 94, referente a veículos blindados 26 e 500 eu tenho, 27 mil, 27 eu tenho E 500 eu tenho online, 28 eu tenho 28 e 500 online, 29 e 500 eu tenho 29 mil, 29 mil reais eu tenho A oferta auditória por enquanto, 29 eu tenho A oferta auditória e se não mais é condicional Dole uma, 29 mil reais eu tenho A oferta auditória por enquanto, e se não mais é condicional Dole duas e 29 mil reais a oferta auditória e se não mais Tempo Condicional Lote 22 e leilão Ah, o BMW, que beleza Dona Nilson 13 e 14 e leilão Blindada BMW, lembrando os senhores A portaria número 94 Referente a veículos blindados É uma 135, 68 eu tenho A oferta online e 9, 69 mil eu tenho 70 mil, 70 mil reais eu tenho A oferta auditória e 1, 72 eu tenho A oferta online e 3 e 4, 74 mil reais eu tenho A oferta, oferta auditória eu frequento Não mais, 74 mil reais eu tenho A oferta auditória e 6 eu tenho A oferta online, 77 eu tenho A oferta online e frequento, 77 mil reais eu tenho A oferta online e se não mais é condicional Dole uma, 77, 8 eu tenho A oferta online e se não mais é condicional Dole uma, 78 mil reais e 9 eu tenho A oferta online, 79 eu tenho A oferta, oferta online e se não mais 80 mil eu tenho, a oferta online 80 mil reais eu tenho, a oferta online e se não mais é condicional dole uma, 80 mil reais eu tenho, a oferta, a oferta online dole duas 80 mil reais a oferta online tempo é condicional lote 49 que é tá aí 251011 sem ganho diferencial é do Flat Flintstone sem cardan também 25 eu tenho, a oferta online por enquanto, 26 eu tenho a oferta online, 26 mil reais eu tenho, a oferta 27 28 eu tenho, a oferta online 28, 28 eu tenho a oferta online por enquanto, 29 eu tenho a oferta online 29 mil reais eu tenho a oferta online, não mais 30 mil, 30 mil reais eu tenho a oferta online por enquanto 30, 30, 30 eu tenho a oferta online e se não mais é condicional dole uma 30 mil e 1 eu tenho a oferta online e se não mais é condicional dole uma 31 e 2 eu tenho a oferta online 33 eu tenho a oferta online 33 eu tenho a oferta online e se não mais é condicional dole uma 33 eu tenho a oferta online por e 4 34 eu tenho a oferta online 34 mil reais eu tenho não tô entendendo essa ópera aí o tijolo deixa eu ver como é que é rapaz embojado 35 mil reais eu tenho a oferta online por enquanto quem dá mais 35 mil 35 mil reais eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender dole uma 36 eu tenho vou vender dole uma 36 eu tenho a oferta online e se eu vou vender dole duas 37 eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender dole uma 37 mil reais eu tenho a oferta a oferta online e se não mais eu vou vender dole duas e 37 mil reais a oferta online é vendar lote 74 Ford KS automático 1.5 19 19 em a na tela 27 mil reais é de Franco da Rocha 27 mil reais eu tenho tá sem chaves 27 e 500 eu tenho de São Paulo oferta 27 mil e 500 eu tenho 28 e 500 online 28 mil e 500 eu tenho online 29 mil 29 mil reais a oferta online e 500 30 mil 30 30 mil 30 30 mil 30 mil e 500 eu tenho online 30 mil e 500 a oferta online é Catalão em Goiás 30 mil e 500 online eu tenho e um 31 mil reais Uberlândia 31 mil reais eu tenho online obrigada 31 mil e que não mais é o lote 74 na tela Ford KS automático 19 19 31 mil reais online eu tenho e 500 31 e 500 online eu tenho e vou vender 32 também online 32 online eu tenho e vou vender Dolima 32 mil reais a oferta online e 500 32 e 500 Dolima 32 e 500 eu tenho oferta online e se não mais eu vou vender 12 e 2 e 32 mil e 500 reais a oferta online se ninguém é mais 33 mil Dolima 33 mil reais eu tenho oferta online 33 online eu tenho e vou vender e 500 Dolima 33 e 500 oferta online 33 e 500 eu tenho Vou vender, Doni Duas É o lote 74, 34 mil No Luma, 34 mil reais online 34 eu tenho, vou vender Doni Duas e 34 mil Aí 500, 35 mil Online, Doni Duas 35 mil reais a oferta online 35 eu vou vender, Doni Duas E 35 mil a oferta online Sino Mais, 35 mil Vendido Online Número 92, Chevrolet Cruze LT 1212 em leilão Tá na tela? O cárter do motor Está desmontado e o motor faltando peças Eu tenho oferta de 17,500 A oferta online 17 mil e 500 online eu tenho 18 mil 18 mil reais também online 18 mil reais a oferta online E 519 e 500 online 20 mil, 20, 20 mil e 500 eu tenho plateia 20 mil e 500 eu tenho 21 21 mil reais a oferta briga do 21 mil E que ainda mais? 21 mil reais e 500 online 22 eu tenho plateia 22 eu tenho 22 22 a oferta briga do 22 E que ainda mais? É o lote 92 Cruze LT 1212 em leilão 22 eu estou pegando condicional Do Luma 22 mil reais eu tenho azul plateia 22 e 500 eu tenho 23 online 23 mil reais a oferta online Ainda condicional E 500 voltou 23 e 500 a plateia 23 e 500 é condicional Do Luma 23 e 500 eu tenho plateia oferta E se não mais é condicional Doni Duas 23 mil e 500 reais Comigo o plateia oferta 24 mil online 24 mil online e 500 voltou 24 e 500 eu vou vender Uma 24 mil e 500 eu tenho plateia E se não mais eu vou vender Doni Duas É o lote 92 E 24 mil e 500 reais Comigo o oferta Se não mais Vendido azul Parabéns 24 e 500 Lote 112 em leilão Veracruz 2 mil e 9 e 10 É dada Veracruz Olha que beleza Lembrando senhores A portaria número 94 Referente a veículos blindados 24 mil e 500 eu tenho A oferta online Quem dá mais? 24 e 500 eu tenho A oferta A oferta online por enquanto Não mais 24 mil e 25 mil 25 eu tenho A oferta online 25 mil reais eu tenho A oferta online Não mais 25 e 25 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole uma 25 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas E 25 mil reais A oferta online Venda Hyundai e 30 2.0 17 mil e 500 reais Eu tenho A oferta online No E30 17 mil e 500 online A oferta de São Paulo E quem dá mais? 17 mil e 500 online Eu tenho 17 mil e 500 A oferta online Mesa De onde? 18 mil na primeira Tem 500 online 19 mil online E 500 a diadema 19 mil e 500 A oferta online E quem arredonda? 20 mil arredondou E vou vender Uma 20 mil reais A oferta online 20 mil e 20 mil online Eu tenho e vou vender Dole duas É da Praia Grande E 500 Entrou online De adema 20 mil e 500 Entrou primeiro online 21 mil 21 mil reais Uma 21 mil reais Eu tenho na plateia 21 mil reais Eu tenho e vou vender Dole duas E 21 mil Comigo plateia E 500 online 22 mil 22 Dole uma 22 eu tenho plateia 22 eu tenho e vou vender Dole duas E 22 mil Comigo plateia A oferta Se não mais 22 mil Vendido Parabéns 22 1.6 automático Premier 15 e 15 Em leilão É média monta Recuperado De alagamento Partes elétricas E mecânicas Por conta e risco De quem comprar 21 mil reais A oferta E 500 agora 21 mil e 500 Eu tenho online 21 e 500 Eu tenho online Por enquanto 22 22 e 500 23 e 500 Online 23 e 24 e 500 Por enquanto Dole uma É o lote 179 24 mil 24 mil reais Azul plateia 24 Oferta online Por enquanto E quem não mais Dole uma 24 mil e 500 Oferta Artigo 15 15 24 e 500 A oferta online Por enquanto Mesa 24 e 500 Pode cair incremento Para 200 O incremento agora De 200 e 200 24 mil e 500 reais Eu tenho mesa 24 e 500 Eu tenho E autor Eu vendo 24 e 500 Eu vou vender Dole uma 24 mil e 500 A oferta online E se não mais Eu vou vender Dole duas Não mais E 24 mil e 500 reais A oferta online Se ninguém mais 24 e 500 Vendido Online Lote 213 É uma X4 É uma BMW 14 e 15 Leilão Tá aí Sinistro Pequena monta Veículo é blindado Olha que chique Lembrando Os senhores A portaria Número 94 Referente a veículos Blindados 79 mil reais Eu tenho A oferta online Que ainda mais 79 eu tenho 79 mil e 500 Eu tenho A oferta 80 80 mil e 500 Eu tenho A oferta online 80 mil e 500 Eu tenho A oferta online Tá É então 81 e 500 Eu tenho A oferta online 81 e 500 Eu tenho 82 eu tenho A oferta online 82 eu tenho A oferta online E 500 Eu tenho A oferta online 82 e 3 Eu tenho E 500 Eu tenho A oferta online 84 mil reais Eu tenho A oferta online Por enquanto Não mais 84 e 500 Eu tenho A oferta 85 mil 85 mil reais Eu tenho A oferta online E por enquanto Não mais 85 eu tenho a oferta é online 85 eu tenho sinistro pequena mão 85 mil reais eu tenho a oferta online autorizada a venda e se não mais uma 85 eu tenho a oferta online e se não mais 500 eu tenho e vou vender uma 86 eu tenho a oferta online 86 eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender dou-lhe duas 86 mil reais a oferta online e se não mais venda